Fala galera, estamos aí com mais um vídeo no canal e hoje galera temos mais um vídeo super top pra vocês A gente vai estar ensinando como fazer o microfone de lapela pra vocês que estão usando aí no seu canal Mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nem um dos nossos vídeos aqui Que tem uma variedade bem legal pra vocês Vambora pra esse vídeo, mas antes puxa a vinheta Tá bom galera, aí o material que vocês vão usar aí vai ser um fone de ouvido Um grampinho pra estar botando na sua roupa, onde você for prender o seu microfone de lapela E aqui uma fita isolante, que vocês vão estar usando também Uma tesoura e a cola quente A cola quente também pode ser super bonder se vocês não tiver cola quente Vamos lá, mas primeiro temos que cortar aí Tá bom galera, agora eu vou pegar aqui o fone E vocês vão ter que cortar bem nessa partezinha aqui E tomar bastante cuidado nessa hora Vou pegar aqui o tesouro Vocês tem que cortar bem aqui Bem aqui, bem aqui mesmo Bem pertinho Ó galera, até ficar mais ou menos assim Assim, cortadinho Ó, vai ficar assim, ó gente Tem que ficar bem cortado Pronto Eu vou limpar isso aqui e já volto Ó pessoal, agora a gente vai isolar onde foi cortado Aí gente Vamos isolar Vocês tem que fazer bem assim, ó Ó Ó Vai ficar assim E agora vocês tem que tomar muito cuidado na hora de colar Aqui vocês tem que colar desse jeito Aqui na hora de Desculpa Tem que colocar desse jeito Que na hora tem que ficar sempre assim, ó Tá pra baixo que na hora de tu colocar, ó Assim, ó galera Ponta pra baixo Eu já volto aí Com a cola quente Tá bom Agora vamos colar aí, ó Tem que tá passando Aqui Peraí Tem que tá passando bem aqui, ó Pra baixo, ó Pra baixo, ó Deixar um tempinho pressionado Aí agora vai ficar mais ou menos assim Vocês também depois podem estar decorando do seu jeito Eu volto já quando eu tiver melhor, mais sequinho Aí que eu tô mostrando pra vocês Ó pessoal, agora está pronto o nosso microfone de lapela Vocês podem estar usando som, vai ficar bem melhor Vocês tem que tomar cuidado pra não isolar essa parte aqui também Eu vou tá testando aí com vocês Ó pessoal, assim é sem o fone de lapela Sem Agora eu já vou mostrar como Ó pessoal Agora é com o microfone Aí O microfone de lapela Ficou bom, ó galera O áudio fica bem mais alto Com o microfone de lapela Agora aí Vocês devem estar percebendo que tá captando O bom é que não pega no fundo Isso é muito ótimo Porque não vai pegar as partes Tipo se o teu vizinho tá gritando Algo assim Pega, foca mais na tua voz E você é muito bom, galera Ó galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima